Caralho! E aí seus putos e lindos do meu canal, estou aqui novamente Dragoazin na área para mostrar para vocês drones, muitos drones, no caso só 2 drones, eu vou mostrar um drone que eu já estava usando há um tempinho Esse drone está no level 22, e vamos ver aqui E aí galera, pronto, este aqui é o Mars, este é o drone Mars, vamos ver aí, está vendo o nome dele do ladinho dele lá, para se dizer E vamos lá, vamos testar para ver se está prestado esse drone, no caso ele está prestado esse drone, veja só Ele parece um drone laser, só que ele ataca, ele ataca todos na área, então ele é bem mais eficiente, ele não tem aquela demorazinha para esperar Esse skill aí não faz parte só dele não, ele pode ser colocado em todos os drones No caso este drone, ele é legal para você que gosta de sair correndo, que é um doido né, e sem querer deixa os inimigos com pouco life Se você não quer se preocupar em matar o inimigo, você vai deixando só ele terminando o serviço, tá ligado? Ele está no level 22, ele tem que dar 2 raios para matar O ruim dele é isso, o dano dele é pouco, tá ligado? Mas, ele com plasma cores, ele é bem o quadrozinho, ele pode ser bem apelão E, ele se cansou Mata lá filho da puta, quase fugiu, olha o Magno dando avisinho aqui, dizendo que o mapa do FP7 chegou O escenerador, vai ficar jogando 2 AT lixo lá, agora que não tem no Require, eles estão lascados E é isso galera, o Mars é esse aí, viu? Para quem não conhecia o dronezinho, tá aí Ele é bem bonitinho Ateira para tudo que é lado Ele morre ateirando Chegou em 4 ao mesmo tempo ali ó E tá aí, para quem quer comprar ele, tá aí E vamos para o próximo Lembrando que existe a versão dele MK2 e MK3 na loja já Se quiser aproveitar, pegue lá o MK3 e estrope E eu comprei outro, né? Esse é o Mech aliado que eu vou mostrar para vocês Vou usar, aqui, tá vendo ele? Vou usar a caixa E vou equipá-lo E deixa eu tirar logo as skills, né? Deixa eu tirar as skills Eu me lembro que eu tinha ganhado 1 a mim Olha aqui, parece um GANDA Um GANDA Um robôzão Bem estranho assim, né velho? Deixa eu tirar as skills lá, cadê a porra do outro lado? Tá aqui Vamos tirar as skills E aqui, Palos de volta Deixa eu terminar logo aqui Deixa eu terminar logo aqui Eu me lembro que eu tinha ganhado 1 a mim Eu tinha uma peça aqui, eu tinha só 6 skills, mas sumiu Eu não entendo porque ela sumiu, mas eu acho que deletaram do jogo então Eu não entendo Mas de boa Vamos lá, vamos lá, vamos lá Eu adoro esse mapa, esse mapa é muito rápido, é muito easy Dá pra você deixar ele aí, deixa o boneco apertando isso Vou abrir o sininho nela e vai assistir o filme E há quem diga que eu sou maluco porque eu jogo nesse mapa Há quem diga Tem que ser muita anda pra questionar Vamos lá E este aqui Este é o mech aliado Vamos testar seu poder de ataque Tomara que eu não tenha jogado 15k no lixo Vamos ver o poder deste brinquedo Level 1 Level 1 geralmente é meio fraquinho, galera Mas vamos ver Eita carai Eita porra Eita bicho forte da porra, velho Nossa, caralho Level 1 já está estrupando desse jeito Mas que esse bicho do level 20 e mais Nossa senhora Caralho, velho Caralho, velho Dá até vontade de virar PVF depois dele Caralho Caralho, cabelo da porra, velho Nossa, ele parece aquele Gatling, tá ligado? Gatling gun Só que é uma versão puxurada com laser, né? Spiral laser, tipo, tipo, tipo Nossa, o bicho é muito foda, galera, você não tem noção, velho, o bicho é muito foda, é foda, caralho.